Oi, oi pessoal! Seja bem-vinda ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu me chamo Gisele Santos e estou de volta, Brasil! Estou de volta em um lugar diferente! Fiquei alguns meses sem gravar vídeo pro canal e estou voltando diretamente de Lisboa. Pra quem não me acompanha no Instagram, tem 14 dias, exatamente hoje, dia 30 de janeiro, que eu coloquei os pés nessa cidade maravilhosa! Sim, eu estou encantada em cada detalhe, desde a arquitetura, da natureza, das cores dos prédios aqui, gente, é tudo muito colorido, olha isso! Então eu não vou enrolar muito, porque isso são vídeos posteriores. É tanto que você já aproveita, dá aquele like, já deixa nos comentários o que você quer, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, no nosso, porque aqui não é só meu canal, é nosso canal. E o que eu escolhi pra ser o primeiro vídeo do canal foi a minha saída do Brasil até chegar aqui, nessa cidade linda. E, sem mais delongas, partiu pro vídeo! Vamos aqui, pela de embarque, já despachamos as malas. E vamos, né, bebê? É, agora é a hora da verdade. Estamos embarcando agora pra Portugal, graças a Deus deu tudo certo. A gente já... Despaixou. Despaixamos as malas, né, meu bem? Tem muita novidade pra vocês aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nova etapa da nossa vida. É isso aí, 10 horas de viagem. É uma viagem que é um pouco cansativa, mas eu acho que vale a pena. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Oi pessoas, bom dia, já estamos em escola, já passamos pelo imigração, já passamos pelo imigração, já morreu, já morreu, mas passamos bem, graças a Deus, deu tudo certo, nós chegamos, chegamos, graças ao nosso bom Deus, vamos pegar as nossas bagagens agora, tivemos uma viagem excelente, ele dormiu, um voo todinho, quando ele acordou e viu que faltava uma hora e meia para chegar aqui em Lisboa, ele não, amor, até errado, até errado, eu não, bebê, você só dormiu oito horas, excelente, é porque eu sou acostumado quando venho fazer escala, e a escala é mais demorada, é a primeira vez que eu venho em voo direto, né, e aí foi muito rápido, fala a verdade, bebê, que eu te acalma, eu sou seu remédio, seu calmante, você dormiu oito horas em um voo, pô, essa é a primeira vez, graças a Deus, eu estou cansada, eu vou dormir mais, né, eu vou dormir, não dormi nada, a gente sabe que a gente não está encontrando nossas malas, no telão não tem o voo que nós viemos, agora bora procurar a mala, né, meu amor? É, agora tem que procurar nossas malas, porque o aeroporto hoje está muito, muito cheio, muito cheio, nunca fiz viagem internacional, então eu não sei, só que só ficamos 45 minutos, só vou passar pelo controle, mas deu tudo certo. Amém. Pessoal, nós não estamos encontrando nossas malas, não está aparecendo nosso voo no telão, mas vai dar certo, vamos, recomendados a esperar, que o nosso voo não está aqui. Gente, encontramos nossas malas! Gente, acabamos de sair do aeroporto, vamos pegar um metro, para a gente aí do Brasil a gente chama de metrô, né, aqui eles chamam de metro, então vamos pegar um metro, né? Vida! Vamos, né, meu amor? Amor do seu, tão barbeira com os trens, quase que eu bati num monte de lixeira lá dentro. Quatro... Quatro... Ih, misericórdia! Tcansado, meu amor? Tô quinta! Tô animada. Eu tô animada! Amor, mas não tchau nenhum. Né? Tô indo, vida. Não tem cartão recarregado Quando é o cartão recarregado Eu vou apertar aqui Se aperta o cartão recarregado, coloca aqui Tá bom É verdade, é 2 euros Porque eu cobro 50 cento do cartão Uma viagem Moedas Uma moedinha que você colocou é 2 euros? É Aí vai cair lá embaixo Mas é esse aqui que eu vou passar no metro Isso Ele vale O dia todo Ah, jura? Mas é uma viagem Se você ficar aqui no aeroporto Eu posso usar, mas é uma vez só Não usar, não passar na canção ali Tá, tá Entendi Ele vale Estamos indo para o hotel Opa Segura Agora rumo A oriente Olha nossa baguncinha Gente, eu fiz a alça que deu Tentando gravar para vocês E a mala está mega pesada Correria Para completar ainda A alça dessa mala quebrou Não me abandone Aperta o que, vida? O que? Dois? Dois? Um Nossa, você ia me deixar para trás, baby Vamos Ai, gente Meu do céu Próxima vez Gente, eu estou destruída Minhas costas Está só o bagaço Próxima vez eu vou colocar nada na mochila Tá, amor? Me lembra a próxima vez Colocar o mínimo possível na mochila Bora, amor Tadinho, gente Olha Ele está com as duas malas Com a mochila Para que eu grave para vocês Ó Valorize, vem Nos valorize Pena Só da gente chegar a vez E tá Nossa senhora Mas olha a pena Tudo certo, gente Aí Vou usar com duas malas O meu que quebrou o bichinho Gente, a minha mala quebrou isso aqui Ó Não dá para descer Pessoal, esse será o hotel Que nós iremos ficar Até arrumar um quartinho Não Ele sim Sim Vida Oi 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 Do you know how you can get a coffee test now Coffee test? Yeah Coffee test? Yeah I want to go out and drink this afternoon To the pharmacy E aqui finalizamos mais um vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado, gente Porque pensa em um vídeo que foi sofrido Eu com uma mala Com a mochila Meu esposo com a mala e com a mochila Eu com o celular na mão gravando tudo para vocês Então já nos valoriza Não esquece de dar o like Deixar nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal E meu esposo não participou nem da introdução Nem do fechamento desse vídeo Porque ele está trabalhando de domingo a domingo É tanto que hoje é domingo, dia 30 de janeiro E meu love está trabalhando Então por isso que eu estou gravando sozinha E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo As nossas redes sociais Tanto a minha quanto a do meu esposo E já corre lá para dar aquela ocuriada Que eu posto coisas diariamente sobre Lisboa Sobre a minha rotina aqui O que eu estou fazendo Como está sendo a minha busca por um emprego Aqui em Lisboa Tá bom? E um cheiro Aguardo vocês nas minhas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau, tchau